Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, hoje quero mostrar para você como faz para você criar, ter aí no caso o seu site ou seus sites sem precisar de contratar hospedagem, domínio e tudo mais. Você simplesmente vai fazer esse passo a passo que eu vou mostrar para você agora aqui, que eu também já utilizo nesse formato e você vai conseguir ter sites para você trabalhar aí, ter sites para você trabalhar, ter sites para você adicionar suas páginas de venda, ter o site sem custo adicionais para você, condomínio e tudo mais. Muito legal, né? Por isso então já vai deixando o teu like aqui, já se inscreve aí no canal, sempre eu trago vídeo sobre marketing digital, renda extra, automações, tudo mais. Então se inscreve para você não perder nenhum dos vídeos aqui. Após a vinheta agora aqui, vamos para a tela, vou mostrar aqui o passo a passo que você vai fazer para usar. Eu no caso já estou usando, então vou resumir para você e você vai entender bem certinho como funciona e vai ter até o final desse vídeo um site pronto para você. Vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é acessar esse site aqui, pantheo.io. Você vai acessar esse site aqui, não preciso nem deixar na descrição, você vai colocar no Google por esse nome aqui ou vai digitar direto no teu navegador esse nome aqui, já vai cair direto nesse site aqui. É o primeiro link que aparece no Google, você acessa esse nome aqui, tá? E vai entrar nesse site aqui, tá? Você pode colocar em português para facilitar para você aí, clicando com o botão direito vai ficar melhor e você pode estar vendo aqui um pouquinho, assistir um vídeo demonstrativo, de como ele funciona. Tem Wordpress, para quem gosta, quem trabalha com Wordpress, eu trabalho com Wordpress, então para mim é sensacional. Aqui falam tudo de como que esse site também pode oferecer outros serviços, né? O fluxo de trabalho pronto para você usar e muita coisa legal aqui, mas vamos lá, direto para o ponto aqui. Você vai clicar em Connect, em se conectar aqui, né? Você chegou aqui, então vai aparecer essa opção aqui para você fazer um login, criar uma conta dentro da plataforma. Você simplesmente clica aqui em Google, tá? Ou acessa criando uma conta de e-mail, ou clica aqui, ó, no caso, para criar uma conta free para você, uma conta gratuita, tá? Aí você escolhe por onde você, como você deseja acessar, entrar, tá? No caso, eu vou optar por conectar pelo Google mesmo, né? Vai aparecer a opção para você logar com a tua conta ali, você clica na tua conta, né? Para escolher a conta que você quer conectar. E pronto, ele vai abrir uma aba assim para você, tá? Você, claro, pode colocar em português, porque ele é assim mesmo. Muito bem. Aí o que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui, ó, pessoal, criar um novo site. Olha, eu tenho já um site pronto aqui, que foi feito por eles, e aqui, ó, tá aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, migrar site existente, você pode até migrar já um site que tu tens existente, ou você pode clicar aqui em criar um novo. Por que que deu esse erro? É porque eu estou em português, tá? Então, eu devo voltar aqui para o inglês, como eu sempre falo nos meus vídeos, que quando as plataformas são em inglês, a gente quer traduzir e tal, vai dar algum erro. Bom, voltamos aqui, então, né, pessoal? Olha só aqui, ó, estamos aqui, você vai clicar aqui, ó, em Create New Site, que é criar um novo site. Aí aqui, você caiu aqui, você tem essas opções aqui, tá? Para você criar, mas, no caso, aqui a gente pode criar um WordPress, você simplesmente vai clicar aqui em criar um site WordPress. Então, aqui tu vai dar o teu nome do site, né? Vai dar um nome para ele aqui, ó, no caso aqui... Aqui que nós poderíamos colocar aqui, o nome para esse site aqui, negócios, MKT e Marketing Digital. Você deixa marcado aqui em Estados Unidos, normal, clica em continuar, aqui tu dá o nome, como eu falei, então, deixar certinho. Clica para continuar. Muito bem, então, completou aqui, ó, completar só. Então, vamos visitar aqui o site, visitar a dashboard desse site, como ele já mostra aqui, ó, bem simples, como você pode ver. E, realmente, essa parte ali, ela demora um pouquinho, tá? Então, olha aqui, ó. Pode fechar e chegamos aqui nessa parte aqui, pessoal. Essa parte aqui, você vai ter que colocar aqui, ó. Aqui, ó, no caso, vamos pular essa parte aqui. Site Admin. É aqui, ó. Você vai para o Site Admin, tá? Olha só, estava aqui, aqui você vai clicar em Site Admin. Você clica em Site Admin e vai cair aqui, ó. Aqui você vai colocar, né, Português Brasil. Tem aqui, ó, Português Brasil, que aqui nós já estamos configurando o nosso WordPress, ó. Título do site. Então, negócio... opa, eita. Negócios... 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 Nome do usuário. Eu vou colocar o meu, né? Mesmo a senha. Então, você vai escolher uma senha. Essa senha aqui, você não pode perder, tá? Essa senha aqui é uma senha que você vai acessar esse site aqui e você não pode perder de jeito nenhum. Tá? Para isso, eu vou colocar aqui um site só. Um genérico aqui mesmo, tá? E aí, depois, você também pode trocar a tua senha, né? Então, confirma aqui, e-mail. Marca essa caixinha aqui para aparecer nas buscas, né? E aí, você vai clicar aqui em instalar, tá? Você vai clicar em instalar o... Instalar o WordPress. Você vai clicar aqui em instalar o WordPress. Tá? Ele já vai abrir. Tá? Eu não vou instalar, porque eu já tenho um instalado aqui. Ele vai ficar neste formato aqui, ó. Tá? Olha só. É dv... É... Eu coloquei o nome de packmkt. Panto o site, ele vai ficar com esse domínio aqui, tá? Esse é o nome aqui que vai ficar. Então, ele vai abrir aqui para você limpinho, assim, nesse formato, tá? Eu coloquei com esse nome. Então, você pode vir aqui em páginas, olha, e adicionar as páginas. É... Olha aqui, você vem aqui em plugins. Eu já vim aqui em... É... Plugins... Adicionar plugins. E já coloquei... Já adicionei o Elementor. Então, tá pronto para utilizar, subir páginas, fazer como eu quiser aqui. Então, lembrando aqui, é só... Depois que você chegou nesta parte aqui, ó. Eu só não prossegui, mas é só você instalar o WordPress. E ele já vai abrir igual a... Igual abriu para mim aqui, ó, tá? Bem tranquilo, bem simples, bem rápido, fácil. É dessa forma aqui que você vai... Tá fazendo aí para ti também, tá? Bom, vamos lá. Vamos instalar aqui para finalizar de vez aqui. Olha só aqui, ó. O WordPress foi instalado. Obrigado. Sinto esse aqui e tal. Então, clica só em acessar. Tá? Clica em acessar aqui, ó. Você já vai abrir teu site. Aqui vai pedir para alugar. Então, eu vou colocar aqui como eu tinha colocado o nome do usuário. Era a senha. A senha é aquela que eu tinha colocado, né? Então, clicar aqui. E pronto, pessoal. Olha só aqui, ó. Já abriu. Como eu falei, né? Abriu aqui, ó. Negócios MKT. Tá abertinho aqui. Aí a gente vem aqui, então. Aqui, ó. Tudo certo. Tá atualizado já, ó. E você vem aqui, então. Agora que eu... Não pode esquecer de... Colocar aqui para você conseguir trabalhar, né? Certinho. O Elementor. É um plugin que você precisa, né? Então, clica em instalar. Ó. Instalando. Ativa. Para ele ficar aqui. Ah, beleza. Isso aqui você pode clicar aqui e fecha. Já vai fechar isso aqui. Pronto. Olha aqui. Elementor instalado. Tudo prontinho aqui para você já usar. Você pode instalar depois o Pixel Site, né? Na plataforma aqui para você colocar teu pixel. Bom, tudo que tu precisar vai estar aqui agora, né, pessoal? Então, é um ótimo... Uma ótima forma aqui de você utilizar. Tendo aqui seus sites de forma gratuita. Sem hospedagem. Sem pagar mais nada aqui. Olha que legal. Então... E olha que bacana. Eu já tenho dois agora aqui. Eu tenho esse aqui. PEC MKT. E o que eu criei agora aqui. Negócios MKT. Então, é muito legal mesmo. Show de bola. Muito bem, muito bem. Espero que você tenha gostado dessa dica aí. Se inscreve no canal. E eu acho que... Cara... E mostrar para você como criar um sitezinho. Simples, rápido e fácil. E sem tu ter que gastar com hospedagem. Mereço um like, né? Então, deixa o likezinho aí para ajudar o vídeo. Tá? Compartilha aí com mais pessoas. Para que mais pessoas consigam trabalhar aí. Consigo se ajudar aí. Porque... Economizando aí seus gastos, né? Que tu conseguindo economizar em hospedagem já é uma grande coisa. E se você conseguir colocar páginas. Conseguir anunciar. Conseguir vender. Conseguir trabalhar com um site desses aí. E conseguir faturar, no caso. É sensacional. Então, descreve aí. Porque toda semana tem vídeos novos, tá? E essa semana aqui tem muito vídeo em marketing digital também. Então, vamos lá. Venha junto comigo aqui. Se inscreva. Aqui na descrição tem outros vídeos que vai indicar você aí também a um grupo em marketing digital. Clica lá. Participe. Até o próximo vídeo então. Grande abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho